Hora do tela, espectador de volta aqui no BG. Ah, eu não gosto quando lê mensagem, gosta sim. Aprende a gostar, fica aqui comigo, não me abandona não, fi. Ai, de nosso você não ficar aqui. É, aqui ó, o recado chega aqui no telão. Ô, Nico, manda um abraço para o Santiago e para o Luiz Fernando, eles são meus filhos. Fernanda, onde é que está o Santiago e o Luiz Fernando? Não, Santiago, capital do Chile? Não, é nome do menino lá, ó. Filhos dela, ó. Onde é que está o Santiago e o Luiz Fernando? Me manda o nome do bairro da cidade, Fernanda, um beijo para eles. E eu não fui convidado para essa festa, hein? Essa festa tinha salgadinho, ó, do jeito que eu gosto. Hã? Roladinho de salsicha, quibe. Eu amo! Me chama que eu vou. Próxima! Boa tarde, Nico, queria que você mandasse um abraço para essa mulher que é o amor da minha vida. Mando! É o Marcos falando. O nome do meu amor é amor. Não! O nome do meu amor é Maria Aparecida. Popularmente, Sida. Marcos, Pérez, Franco, Bittencourt. É o nome dela? Sida. Será que ali, popularmente, Sida não seria um ponto final lá, não, ô Valber? É, porque... Como que o apelido fica maior que o nome? Então vamos ler de novo. O nome do meu amor é Maria Aparecida, popularmente conhecida como Sida. Ponto final. Assinado, Marcos Pérez, Franco, Bittencourt, do bairro de Tomalina. Ô, Bittencourt, você é parente do Jonatas Bittencourt? Alô, Jonatas, é o homem do estúdio. Próxima! A ele aí. O galão virou penta e ele tá lá. Já mandou mensagem ali no Instagram? Hã? E ganhou ontem. E ganhou ontem. Ganhou o Libertadores, viu, Gabigol? Não adianta você colocar gatinha aí, não. O galo é imparável. Boa tarde, meu amigo Nicomédi. Estamos aqui ligadinhos no Melhor Jornal da Hora do Almoço. O Davi manda te dizer, hã? O quê? Que o galão dele ganhou de novo. E o galo ganhou de novo. Coloque aí, Gabigol, essa resenha. Um abraço pra você e pra toda a produção. Vocês são nota mil. Obrigado. Ô, Nildo, quando você manda essa foto, você faz alegria. Do Jamilus Coimbra. Alô, Coimbra. Do Paulo Sérgio Bispo, do Carlin Valença, do Aelso Chato. Só falei atleticano lá do grupo. E do Sozinha. Sozinha é demais também. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Sou a Liazinha aqui do CIR. Manda um balanço pra nós. Eu sou de férias, curtindo o balanço. Só de boa. Você tá de férias ainda? A férias dela é o mês todo? Só eu que tiro um pouquinho, né? Vamos mandar um balanço lá pro CIR? Balança CIR. Tamo junto, conjunto. Sou a Tera Inácio Ramos. É o nome do conjunto CIR. Eu não como. Eu não como. A audiência pode babar em cima disso aí. Eu não como. Nada que tenha chocolate. Chocolate não combina com chocolate. Simples assim. Ela mandou esse bolo pra nós aqui, ô produção? Confere pra mim isso. Chegou na portaria? Chegou? Vê lá, Gabigol. Porque eu não quero. Mas eu vou passar pra equipe. Eu não como. Eu raspo isso aqui tudo. Eu não como. Eu não gosto. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Vai um bolinho de cenoura com chocolate aí. Não! Eu sou a Fabiana do bairro Bela Vista e Patinga. Seu programa é top. É, obrigado. Viu, Fabiana? Mas quando você for fazer o bolo, você corta dois pedaços sem colocar esse negócio de chocolate, deixa no canto. Depois você taca. Deixa o chocolate separado, ô Fabiana. Cada qual coloca o seu no seu devido lugar. Oxi. Eu não gosto do negócio de chocolate não. Próxima! Olá, Nico. Sou o Fabrício Júnior de Teoflotone. Gostei muito de assistir o BG de GV. Aí! Começou a assistir, rapaz. Despretenciosamente. Gostou? Acostumou? Gostei desse menino aí. Jesus que deixou você gostar de nós, rapaz. Olha lá. Meus parabéns. Obrigado. Parabéns. Falou parabéns pra mim lá. Não, rapaz. É só palma. Não é parabéns pra você, não. É parabéns de parabéns. Só isso. Parabéns pra você que é cantado. Aí, sem falar do correspondente da minha cidade. Que correspondente? Fantone Pesso. O nosso pioneiro em informações. Aí é bruto. Fantone é o pai da matéria. É, eu vou chamá-lo agora de correspondente. Direto da querida Teoflotone. Nosso correspondente Fantone Pesso. Essa é boa. Nico, oi. Parabéns aos seus pais pelo seu nome. Isso. Isso que as pessoas deveriam saber. Meu nome é o nome do meu avô, pai do meu pai. Leia, por favor, o que significa meu nome. Ó, Nico, parabéns aos seus pais pelo seu nome. Nicomedes é igual o quê? Aquele que planeja a vitória, não sei se vai dar certo. Eu deixo planejado. Graças a Deus. O nome é grego. É nome do meu vovô, né? É aquele que planeja a vitória. Planejar eu planejo. Agora se a vitória vem aí, outra conversa. É com o papai do céu, né? Ele que sabe o que nos dá, né?